Esse é o Mandelão das ruínas, sucesso com a mulherada Dundo E de DKZS, o brabo dos bint Os Mandelão do submundo, é só com ele mesmo Se indica uma caralho Arrasta pro lado, que pra cima tá lotado Arrasta pro lado, que pra cima tá lotado É vapo, vá, pipo, ki, poque Na busita das cocô, é vapo, vapo, vapo Lota, puva, puva, pipo, ki, poqui É vapo, vá, puva, 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 puva Olha aqui, mulher, se liga nesse esquema Se liga nesse esquema Vou te, vou te, vou te fuder Sem pena, pena, pena Vou te fuder Sem pena, 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 pena Te fuder E aí E aí E aí